Boa noite. Boa noite. Peritos vistoriam o auditório do Memorial da América Latina destruído durante um incêndio. A prefeitura diz que o local estava sem alvará há 20 anos, mas o memorial alega que tinha autorização provisória. Preso um dos suspeitos de participação na morte de um jovem em uma casa noturna na zona leste. Três meses depois do desabamento em São Mateus, comerciantes e moradores ainda brigam pelas indenizações. Avião de fabricação da Embraer cai na Namíbia. Um brasileiro morreu no acidente. Nova pesquisa Datafolha aponta a vitória de Dilma no primeiro turno se as eleições fossem hoje. A gasolina está mais cara. O aumento chegou às bombas neste sábado. Uma maratona da integração. Virada inclusiva traz atividades de esporte, lazer e cultura voltadas aos deficientes físicos. E o Brasil confirma hegemonia nas areias. Talita e Tayana levam o título antecipado do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O Jornal da Gazeta está no ar. Começam na segunda-feira as investigações sobre as causas do incêndio que atingiu o auditório Simão Boliva no Memorial da América Latina. O auditório foi inteiramente queimado. O trabalho de rescaldo terminou após mais de 20 horas do incêndio. Hoje pela manhã, o corpo de bombeiros deu por encerrado o trabalho de rescaldo no auditório Simão Boliva no Memorial da América Latina, liberando a área para a perícia. Não há mais fogo, não há mais foco de incêndio. Há bastante calor ainda. A polícia tecno-científica está fazendo a perícia do local. E a questão estrutural será avaliada pela defesa civil do município. 109 homens do corpo de bombeiros trabalharam no combate às chamas. 25 precisaram de atendimento médico. 5 continuam internados, sendo que 4 deles ainda estão em estado grave. Apesar do número alto de bombeiros atendidos, a corporação descarta qualquer tipo de falha do procedimento. Esses procedimentos são estudados por comissões. Eventualmente, em razão de ocorrências, esses procedimentos são reavaliados. Mas não especificamente nesse caso aqui. Não podemos falar que foi erro de procedimento. Os bombeiros feridos foram vítimas do chamado flash-over, explosão provocada por combustão súbita de material inflamável em ambientes fechados. O Memorial da América Latina foi inaugurado em março de 1989 e ocupa uma área de quase 85 mil metros quadrados, no bairro da Barra Funda. O projeto foi concebido pelo antropólogo Darcy Ribeiro, com desenho do arquiteto Oscar Niemeyer. Entre os prédios está o auditório Simão Boliva. O fogo começou por volta das 3 horas da tarde desta sexta-feira. E ainda não se conhecem as causas do incêndio. Uma tapeçaria da artista plástica Tomi Otaki, com 70 metros de comprimento e 10 de altura, também foi atingida pelas chamas. Ela é avaliada em cerca de 5 milhões de reais. A tapeçaria da Tomi Otaki, é claro que não deve ter resistido, porque a tapeçaria, um incêndio forte daquele, mas a tapeçaria própria Tomi Otaki já confirmou uma coisa que o próprio secretário Marcelo Araújo tinha dito ontem, que a tapeçaria pode ser refeita porque ela tem o projeto da tapeçaria e os tapeceiros montam, fazem a tapeçaria. Nós estamos ainda aguardando a conclusão do trabalho do Corpo dos Bombeiros, depois a perícia que vai ser feita pela polícia científica e também a avaliação da Defesaria Civil. Então nós temos que aguardar primeiro todas essas etapas para podermos ter uma avaliação, inclusive do impacto do incêndio na própria estrutura do edifício. O diretor-presidente da Fundação Memorial da América Latina apresentou um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que tem validade até 2014. Ele afirmou que recebeu uma autorização especial da Prefeitura para realizar eventos no auditório e garante que toda a documentação está em dia. Mas a Prefeitura informa que o alvará de funcionamento não é renovado há 20 anos. Não sei por que o documento não chegou ainda, mas a informação recebida por nós é que estava deferido. Então agora nós precisamos saber se houve alguma mudança. A polícia prendeu um suspeito de agredir e matar um jovem de 25 anos após uma briga em uma casa noturna na Zona Leste. Além deste suspeito, outro homem, que continua foragido, teve a prisão temporária de cinco dias decretada. Segundo a polícia, Rodrigo Dias Viana confessou ter participado das agressões a Everton Leandro de Castro Nogueira para vingar um amigo que teria levado um soco de Everton na confusão dentro da boate. O amigo dele é justamente quem está foragido, Abner Felipe Cardoso Jerônimo. Ele assume parcela dessa culpa juntamente com os demais agressores. Mas ele disse que ele fez o quê? Que ele desferiu um chute na vítima tão somente e que isso não foi o suficiente para gerar qualquer tipo de lesão no Everton. Depoimentos de testemunhas protegidas, que nós não vamos revelar os nomes, obviamente, afirmam que ele teria descido a vala para continuar as agressões. Agora, ele, no seu direito de se manifestar, disse que desferiu tão somente um chute na vítima. Segundo amigos do Jovem Morto, a confusão começou quando frequentadores de camarote jogaram cubos de gelo neles. Seguranças chegaram para conter a confusão. Câmeras de segurança da balada Vitrine Show mostram Everton sendo contido pelos seguranças. Ele teria sido levado para um quarto do estabelecimento e espancado. Por enquanto, não aponta em nenhum tipo de agressão dos seguranças. Os seguranças agiram no sentido de conter o tumulto que aconteceu no interior do bar. Outra câmera mostra os seguranças levando Everton para fora do estabelecimento. Do lado de fora, é possível ver o rapaz fugindo de um grupo. O vendedor foi encontrado desacordado em frente da casa noturna. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. O laudo do IML mostra que Everton morreu vítima de trauma e hemorragia na região do abdômen. Deu alívio, mas eu vou ficar bem aliviado na hora que entrar em todos. E três meses após o desabamento de um prédio que matou dez pessoas em São Mateus, na Zona Leste, as famílias das vítimas, trabalhadores da obra e comerciantes do bairro, ainda aguardam uma decisão da Justiça sobre indenizações. Do convívio com o irmão mais velho, Thaís guarda as fotos que ficaram no computador. Ela é irmã de Felipe Pereira dos Santos, morto no desabamento de um prédio em construção na Avenida Mateu Bey, na Zona Leste da capital paulista. Ele pegava o salário dele praticamente e entregava na mão da minha mãe. Ele ajudava o meu pai. Até o VR dele comer, dele almoçar no trabalho, ele vendia para dar para a gente, para ajudar. Há três meses, ela e a família lutam para superar a tragédia. Felipe tinha 20 anos, veio do Maranhão e sonhava em ser engenheiro civil. A namorada ainda se emociona ao lembrar da generosidade e alegria do rapaz com quem tinha um relacionamento há três anos e planos de casar. Ele falou para mim, Pâmela, quando eu pegar esse dinheiro que eu vou trabalhar na obra, a gente vai lá para o Maranhão. Eu falei, Felipe, eu não vou. Aí ele falava, você vai sim para a gente passar o final do ano lá. Aí acabou nisso, né? Em 27 de agosto, durante a construção do segundo pavimento, que não estava previsto na obra inicial, o prédio desabou, matando dez funcionários. No inquérito, já foram ouvidas 40 pessoas, entre elas, os 34 trabalhadores que estavam no local no momento do acidente, representantes da Salvata Engenharia, responsável pelo término da obra, e do Magazine Torra Torra, inquilino do terreno. No mês passado, a Salvata Engenharia e o Magazine Torra Torra fizeram uma proposta para o pagamento de indenização para as vítimas do desabamento. Para as famílias dos dez operários que morreram no acidente, a proposta seria do pagamento de R$ 75 mil de indenização por família. O acordo não foi fechado e agora a Justiça aguarda o resultado de uma nova perícia, que será realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho nesta segunda-feira, aqui no local. Meu pai disse, não, a vida do meu filho não valia isso. 500 mil. É o que a gente espera no mínimo. Uma nova audiência sobre o caso está marcada para o dia 13 de dezembro. A vida continua, mas a gente não vai deixar isso em vão, porque ele não... Para a família, né, nunca vai deixar em vão a morte de uma pessoa querida. Ainda mais ele. O proprietário do terreno, Mostafa Abdala Mustafa, ainda não prestou depoimento. Diante do impasse, muitos comerciantes que tiveram imóveis danificados pelo acidente, foram procurá-lo pessoalmente. É o caso de Francisco, dono de um bar que ficava ao lado da construção e que foi completamente destruído. O local foi fechado com tapumes. Em frente ao terreno, as calçadas estão danificadas e há destroços empilhados bem ao lado da passagem de pedestres. Está atrapalhando e muito. E o problema principal agora é o uso de drogas, entendeu? Aqui, à noite, é o assalto, o roubo. Eles estão quebrando todo o prédio ali para roubar fiação, roubar torneira. Está difícil. E em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que as polícias civil e militar realizaram realizaram até outubro deste ano 66 flagrantes de tráfico de drogas na região de São Mateus. O Jornal da Gazeta tentou contato telefônico com o advogado do dono do terreno, mas não conseguiu falar com ele até a exibição desta reportagem. Começou a funcionar hoje em São Paulo o bilhete único mensal. O novo bilhete permite fazer viagens ilimitadas, integrando os ônibus e os trens do metrô e da CPTM. A tarifa mensal varia entre R$ 140 e R$ 230. Segundo a Prefeitura, o bilhete mensal é vantajoso para quem realiza 47 viagens por mês ou mais. Para ter acesso ao benefício, é preciso se cadastrar no site da SP Trans. Os estudantes só poderão optar pela cobrança mensal no ano que vem. Avião com 33 pessoas a bordo cai na Namíbia. Ninguém sobreviveu ao acidente. Entre as vítimas está um brasileiro. O empresário Sérgio Miguel Pereira viajava na aeronave da companhia moçambicana LAM, de fabricação da Embraer. O avião fazia rota entre a capital de Moçambique, Amaputo e Luanda, em Angola, e caiu em um parque nacional do nordeste da Namíbia. A aeronave era um modelo 190 da Embraer, com capacidade para 90 passageiros. A empresa se colocou à disposição para auxiliar nas investigações e está preparando o envio de uma equipe técnica para o local. Se as eleições fossem hoje, a presidente Dilma Rousseff, do PT, ganharia no primeiro turno. Dilma aparece com 47% das intenções de voto. Em relação à pesquisa anterior, de outubro, Dilma subiu 5 pontos. Aécio Neves, do PSDB, aparece com 19%. Estava com 21%. E Eduardo Campos, do PSB, que agora tem 11%, tinha 15% na pesquisa anterior. Brancos e nulos somam 16%. 7% não sabem ou não opinaram. O Instituto Data Folha ouviu 4.557 pessoas em 194 municípios, entre estas últimas quinta e sexta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A presidente Dilma e o ex-presidente Lula realizaram, neste sábado, uma reunião com líderes de partidos aliados na Grande Adotorta, em Brasília. O encontro teve como objetivo fortalecer a base para as eleições do ano que vem e discutir a situação dos 11 estados em que PT e PMDB não formam alianças. A reunião ocorre uma semana depois de Dilma ter assegurado a adesão do PSDB, do ex-prefeito Gilberto Kassab, na coalizão de sua reeleição. Unidos PT, PMDB, PP e PSDB garantem quase metade do tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, indicou ao Supremo Tribunal Federal, a Junta Médica, que vai avaliar a saúde do ex-deputado Roberto Jefferson. O delator do Mensalão foi condenado a sete anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O resultado servirá de base para que o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, decida se concede ou não a prisão domiciliar ao Roberto Jefferson, que passou por cirurgia no ano passado para retirada de um tumor no pâncreas. Ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, emitiu pareceres favoráveis à imediata prisão do ex-deputado Pedro Correia e do ex-dirigente do Banco Rural, Vinícius Samarani, também condenados. A partir de agora, Barbosa já pode analisar os recursos dos condenados e decidir se manda os dois para a prisão. E agora vamos às manchetes das principais revistas semanais. A Isto É traz os brasileiros do ano de 2013, destacando os cidadãos comuns que foram às ruas protestar sem máscara e de forma pacífica com umas personalidades do ano. A Carta Capital destaca a polarização política entre PT e PSDB. A reportagem, na cintura, mostra os 20 anos da disputa entre os dois partidos concentradas no que chama de escandalização da política. A época aborda a guerra dos sexos no trabalho. A revista traz uma pesquisa elaborada pelo autor de Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus, que ensina os caminhos para a paz. Já a revista Veja traz o teste da realidade. Especialistas da vida real, entre eles atletas de ponta, foram convidados para testar os videogames da nova geração, que devem ser as febres desse Natal. E veja agora as manchetes de domingo dos principais jornais. Folha de São Paulo. Dilma amplia vantagem sobre rivais, diz Datafolha. A presidente aparece com 47% das intenções de voto nas eleições de 2014. Apesar do avanço, a pesquisa diz que 66% dos entrevistados querem ações diferentes do próximo presidente. O Estado de São Paulo. Receitas sobem, mas metade dos estados investe menos. Segundo o jornal, recursos extras cobrem despesas de custeio. Em especial, salários de servidores que subiram 43% acima da inflação. O consumidor já está pagando mais caro pelo combustível. Desde a meia-noite de ontem, os preços foram reajustados nas refinarias e também nos postos. A gasolina está 4% mais cara e o diesel 8%. A Petrobras e o governo avaliam agora uma nova metodologia de reajuste automático dos preços que possibilite a melhoria dos indicadores da Estadal num prazo de dois anos. E ainda a convergência dos valores com o mercado externo, sem expor o consumidor à volatilidade dos preços internacionais. A China se prepara para realizar seu primeiro pouso na Lua. Amanhã, será lançada a primeira sonda chinesa capaz de pousar no território lunar. Uma importante etapa na conquista espacial do país. A sonda é um veículo de seis rodas e 120 quilos, composta por um painel solar para obter energia. Batizada de Coelho de Jade, nome inspirado na mitologia chinesa, que segundo a lenda, acredita que um coelho vive na Lua. A missão de amanhã foi planejada após o sucesso de duas missões anteriores, que permitiram realizar observações detalhadas da superfície e da órbita da Lua. Durante três meses, o Coelho de Jade deve realizar análises científicas que serão enviadas à Terra por meio de imagens em 3D. Morreu hoje o produtor musical João Araújo, pai do cantor Cazuza. João Araújo tinha 78 anos e foi vítima de uma parada cardíaca na manhã deste sábado. O produtor estava em sua casa, no Rio de Janeiro, recuperando-se de uma fratura na cabeça do fêmur após sofrer uma queda há três semanas. João foi um dos responsáveis pelo lançamento do Barão Vermelho, liderado pelo filho Cazuza. Ele também ajudou a lançar artistas como Caetano Veloso, Gal Costa e Jorge Ben. João foi um dos fundadores da gravadora Sony e, em 2007, recebeu o Grammy Latino por sua contribuição musical. E, a seguir, o helicóptero cai em um bar da Escócia e deixa oito mortos. E começa mais uma virada inclusiva. Atividades de lazer e esportes de graça, adaptadas para pessoas com limitações físicas. Um helicóptero da polícia cai sobre um bar lotado em Glasgow, na Escócia. O acidente deixou 14 feridos em estado grave e oito mortos, três tripulantes e cinco pessoas que estavam no bar. Testemunhas disseram que o helicóptero caiu sem provocar explosão. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. E agora, esporte. O Brasil conquistou mais um título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Talita e Tayana foram campeãs de forma antecipada, já que a dupla da Alemanha desistiu da etapa da França e, com isso, não pôde mais alcançar as brasileiras. A vitória consolida a hegemonia do Brasil nas areias. Foram 19 títulos em 22 edições do Circuito do Mundial. Já no vôlei de praia masculino, Alisson e Manuel anunciaram o fim da parceria. A dupla, que está junta desde 2010, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. A despedida oficial está marcada para a semana que vem, durante a quinta etapa do Circuito Banco do Brasil Open, em São José, Santa Catarina. Começou hoje em São Paulo a quarta edição da Virada Inclusiva. A ideia é integrar deficientes físicos em atividades de cultura, esporte e lazer de 80 municípios do Estado. O evento é coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A primeira atividade que abriu a virada aqui na capital foi uma batucada na Avenida Paulista. A bateria Mirim da Escola de Samba Rosas de Ouro saiu tocando da Praça Oswaldo Cruz, às 10 da manhã, até o Vão Livre do MASP. Amor, amor, eu vou! É nessa aqui, eu vou! A virada inclusiva vai até o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, realizada nas ruas, praças, parques, museus e teatros de 80 cidades do Estado. O evento convida pessoas com ou sem deficiência a participarem juntas das atrações culturais, esportivas e de lazer que são todas gratuitas. Amanhã as nuvens aumentam na capital paulista e há previsão de chuva fraca. Vamos ver como fica o tempo em São Paulo e em todo o Brasil com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade ganham força sobre o sudeste do Brasil e há risco de chuva forte. O tempo só fica seco no extremo norte de Minas e do Espírito Santo. Na região sul, tempo firme apenas no extremo sul gaúcho. Já no centro-oeste e no norte do país, o tempo continua igual. Calor com pancadas localizadas de chuva que podem ser fortes principalmente a partir da tarde. E no nordeste, a chuva dá uma trégua, o tempo abre e o sol brilha forte. Chove apenas no oeste do Maranhão. Máximas amanhã de 33 graus em Belém e de 29 em Salvador. Em São Paulo, áreas de instabilidade espalham muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva em todo o estado. No centro-oeste, máxima de 35 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, pode chover forte. Máxima de 30 graus em Barretos. E na faixa leste, a temperatura cai e a máxima não passa dos 26 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, período de céu nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 26. Na segunda, a chuva diminui. Máxima de 29. E na terça-feira, pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Tenha um ótimo fim de semana. Espetáculos que discutem os bastidores do próprio teatro estão em cartaz nos palcos paulistas neste fim de semana. Na minha idade, respirar é um dos poucos prazeres que me restam. A atriz Débora Olivieri interpreta uma senhora judia de 80 anos. Durante o período do luto, conhecido como Shiva, ela começa a fazer uma retrospectiva, passando pela infância na Ucrânia, a invasão nazista na Polônia, até chegar aos dias atuais. O monólogo passeia por quase um século de história mundial. Rosa está em cartaz no Teatro Faap, às segundas e terças. Os bilhetes custam 60 reais. Era fazer perguntas que não podem ser respondidas. A noite das tribades se passa na Dinamarca de 1889. O espetáculo mostra os bastidores de uma tentativa de ensaio de uma peça que fala sobre duas mulheres que lutam pelo amor de um homem ausente. Em cartaz no Eva Herz, aos sábados e domingos. As entradas custam 50 reais. O teatro sobreviveu muito bem sem ela. O teatro trabalha com a imaginação. O monólogo Eu Não Dava Praquilo, com Cássio Escapim, homenageia o teatro e mostra a arte como transformação individual e social. Em cartaz no Renaissance, de sexta a domingo. Os ingressos variam entre 40 e 50 reais. Cai em cima da professora. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br Nós voltaremos na segunda-feira, às 19h. Uma boa noite pra você. Um ótimo domingo. Até lá. Boa noite e um bom domingo. O Vem Comigo entra no ritmo do samba. Próxima segunda, 11h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho